...viver tudo que ela passou. E ela não quer reviver aquilo, porque aquilo dói, aquilo machuca, aquilo humilha, aquilo acaba com ela. Porque muitas mulheres, a maioria inclusive, que é vítima de violência, quer morrer de tanta vergonha, de tanta humilhação que ela passa. Essa é a questão. Ela não quer ir a um lugar pra ter que explicar tudo que aconteceu com ela. E principalmente chegar num lugar, e geralmente a primeira pergunta é, mas o que você fez pra que isso acontecesse? Como se a vítima tivesse culpa, ou pela roupa, ou pelo que ela falou, ou pelo que ela é, pelo que ela representa na sociedade. Então a mulher tem medo, tem muito medo de se colocar. E hoje, vendo essa situação da Clara, talvez as pessoas entendam. Olha o que essa menina está passando. Vou chamar de menina apesar de ser maior de 21 anos, porque poderia ser minha filha. Então pra mim é uma menina. Olha o achincalhamento que as pessoas estão fazendo com ela. Estão acabando com ela. Estão julgando se ela deveria ou não ter feito, o que ela poderia ter feito, como fazer. É isso que a mulher não quer passar. Por isso que muitas vezes não é denunciada a violência. Fora o medo que ela tem do próprio agressor. De que ele se volte contra ela. De que ele pratique novamente o crime. De que ele mate essa pessoa. Tem medo da família sofrer. Tem medo de muitas coisas. Então é por isso que muitas mulheres não denunciam. Por isso que a gente não tem números reais de violência contra a mulher. Já são chocantes os números que a gente tem. Mas poderiam ser ainda mais. Porque as mulheres passam por isso todos os dias, todos os segundos. A gente acha que sabe. Mas não sabe nada. Está muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É muito, muito, muito difícil. Muito difícil trabalhar com isso. Com violência contra a mulher. Esse é um caso que está vindo a público. E pra isso a gente tem que aproveitar o espaço. E debater. Porque ela é uma figura pública. Quantas claras tem pelo Brasil afora, pelo mundo afora? Muitas. Muitas. Então ela tem sim o direito de não querer falar sobre o assunto. De não querer denunciar. Claro que seria o ideal. Mas a gente sabe como funciona. Muitas vezes é isso. O homem chega lá e sai da delegacia. Pela mesma porta que entrou. E onde fica essa mulher? Quem cuida... Pela mesma e sai da delegacia. Como resolver? Semelão de não poderiam? Abertura